Boa tarde, galera! Estamos aqui, Cacá Bizoque e eu, para pagar uma dívida. Não é, Cacá Bizoque? A gente tinha prometido aqui para os nossos Golden Setters, para os seguidores do nosso canal, que a gente traria aí uma análise do Cacá Bizoque em relação aos convocados das seleções feminina e masculina do Brasil. Além de analisar quem já foi chamado, quem já foi convocado, Cacá também vai projetar aí o que pode aparecer, quais jogadores das equipes que caíram nas semifinais e finais da Superliga podem aparecer nas listas do Renan D'Auzotto e José Roberto Guimarães. Boa tarde, Cacá. Promessa é dívida, hein? Oi, Vanessa! Oi, todo mundo! É verdade, a gente ainda estava louco para comentar isso no programa, tanta coisa para falar, né? E aí nós preparamos esse bloco aqui só para vocês. E o pouco que você já disponibilizou, né, Vanessa, da discussão sobre convocáveis lá no YouTube que eu vi, já gerou um monte de comentário, é um tema que sempre mexe com a opinião de todo mundo, né? É isso, Cacá. A gente adora as finais da Superliga, mas a gente adora também esperar as listas aí dos técnicos das seleções brasileiras. Vamos trazer aqui, começar pelo masculino, dar uma passada geral no que o Renan D'Auzotto já convocou, né? Quais foram os jogadores já convocados? Temos aí Matheus Brasília, o levantador. Opostos, Alain, Felipe Roque, Darlan e o Franco, hein, Cacá? Você vinha cantando a bola do Franco desde o início da temporada. Ponteiros, Adriano e Vitor Birigui. E centrais, Lucão, Flávio e Léo. E para fechar, então, a lista, Líberos, o Thales e o Ale, por enquanto, são esses os nomes já divulgados e confirmados aí pelo técnico Renan D'Auzotto, Cacá Bizocchi. O que você achou, por enquanto, dessa lista aqui? Temos jogadores que estão no exterior e cujas equipes já caíram, né, nas suas ligas domésticas. Temos jogadores também que participaram aí da Superliga. Gente que caiu nas quartas de final, gente que caiu nas semifinais. E Alain e Felipe Roque, que não jogaram, estão se recuperando de lesão. Então, uma lista aí que eu acho que o Renan, primeiramente, ele tomou uma atitude que me preocupava muito se ele não tomasse, né? Convocar quem veio bem na Superliga. E não é por uma questão de, ah, mas o fulano merece. É uma questão que vai além disso, Vanessa, que quando o jogador vai bem na Superliga, ele espera por uma chance. Não que ele queira ser titular dos Jogos Olímpicos, mas ele quer, pô, eu tô bem, eu joguei, eu me dediquei, eu me forcei. O esporte é isso, né? Então, eu acho que eu mereço uma chance. E quando isso não presenteia esses atletas, vai criando em todos os outros uma ideia de que não adianta eu ir bem, porque eu não vou ser convocado nunca. E é isso que não pode acontecer. Porque aí a gente perde de uma maneira geral. Porque todos colocam isso na cabeça e falam assim, ah, já que eu não vou ser convocado nunca, eu também vou fazer o meu aqui, boa. E isso faz com que todo vôleibol caia de nível. Então, essas convocações, por exemplo, do Darlan, né? Que muita gente considera um oposto baixo para o nível internacional. O Léo, que é uma promessa, né? Que eu tinha quase certeza que ele ia ser convocado. O Birigui, o Franco, que apesar da idade, fez uma Superliga impecável, impecável. Ele não podia ficar fora. Então, isso me anima muito. Agora, dessa lista toda, eu vou confessar, Vanessa, que eu tive duas surpresas. Primeiro, o Alê, que foi convocado antes. Acho que o Alê é um bom líder, mas precisa ainda passar por um processo de aprimoramento. E o Brasília. O Brasília, realmente, apesar da liga espetacular que ele fez, foi o ano dele. Eu acho que nunca ele teve um rendimento tão bom. Foi responsável pelo SESI ter chegado onde chegou. Mas, para nível internacional, e a gente lembrando que a gente já tem um cachopa que é baixo, o Brasília, com 1,84, se não me engano, ele está muito fora dos padrões internacionais. Então, eu acho que o Brasília foi um reconhecimento pelo que ele fez, mas dificilmente ele vai ficar no grupo, na minha opinião. Isso mesmo, Cacau. 1,84, então, para o Brasília. Essa é a lista, por enquanto, dos convocados do técnico Renan D'Auzotto. Agora, a gente vai falar quem pode aparecer nessa lista dos times que estão disputando a final da Superliga Masculina, Fiat Gerdal Minas e Sada Cruzeiro. Por enquanto, o Renan convocou atletas dos times que estiveram até as semifinais, Cacau Bisocchi. Agora, a lista é boa, hein? Agora, a lista é boa que você... A lista já é boa. Vai ficar melhor ainda com esses nomes que o Cacau vai trazer aqui. Como que você se baseou, Cacau, nesses nomes que você escolheu como possíveis selecionáveis aí da seleção brasileira? Então, foram dois parâmetros. Primeiro, aqueles atletas nos quais o Renan mostra confiança, que já convocou em ciclos anteriores, e que muito provavelmente ele vai convocar porque os caras merecem, né? Não é porque ele confia, não. É porque estão jogando e vêm com força aí para representar o Brasil. Lembrando também, Vanessa, que são 25 inscritos na Liga das Nações. Ele pode mexer, né? A gente tem o Mundial esse ano. Então, é um período de administração importantíssima dos jogadores. Você falou do Alain e do Felipe Roque, que estão voltando de conclusão. É um período que você vai ter que administrar treinos, jogos, colocá-los gradativamente em condições de jogar. Então, é o ano que eu acho que ele vai usar todos os jogadores inscritos, né? Ou pelo menos a grande maioria. Então, essa lista vai inchar, vai ter mais gente. E eu acho que o Sada Cruzeiro deve contribuir com mais jogadores do que o Minas. E além dessa questão aí, desse parâmetro da confiança do Renan, de nomes que já vêm fazendo parte das listas dele, esse outro critério que é o do aproveitamento na Superliga, que eu acho que tem que ser valorizado pelas primeiras convocações, ele vai continuar adotando esse critério, né? Pelo rendimento na Superliga. Então, quando você quiser que eu solte os nomes, eu vou com o cadeado aberto. Bom, vamos começar daqui a pouquinho, Cacá. Eu quero que você fale um pouquinho sobre as convocações do Alain e do Felipe Roque. Foram convocações aí contestadas pelos torcedores, já que eles não jogaram na temporada. Mas vamos começar com a galera, então, o timaço do Sada Cruzeiro. Praticamente toda a equipe aqui colocada dentro da seleção brasileira pelo Cacá Bizó. Vamos começar com os centrais, Cacá? Vamos começar com os centrais. Eu acho que os dois vão. Isaac e Otávio estão na lista. O Clé de Nilson também poderia fazer parte. Não sei se o Renan vai convocar o Clé de Nilson para que ele tenha uma continuidade de convocações e acredite na evolução dele. O Otávio está jogando muito mais bola do que estava na temporada passada. E eu acho que entra nessa lista com mais chances de brigar pela titularidade. Não só a titularidade, né? Porque é uma briga boa aí para ver quem continua na seleção para o Mundial. Então, nós, mais uma vez, nós temos mais jogadores de meio do que as vagas disponíveis. E o Otávio, eu acho que, nesse ano, entra com muito mais força. E o Isaac é o cara que vem há mais tempo aí, tirando o Lucão, é o que vem há mais tempo como convocável. Está passando por um bom momento. A gente sabe que ele tem um potencial ofensivo maior ainda do que o potencial de bloqueio. Mas o bloqueio é um fundamento que ele vem evoluindo, vem crescendo, vai jogar no exterior a próxima temporada. Então, o Isaac e o Otávio, na minha opinião, estão dentro. São dois jogadores certos na convocação. Bom, a gente falou dos centrais. Vamos falar agora do levantador. Cachopa, Fernando Cachopa, que já vem sendo convocado desde o último ciclo. Você acha, então, que ele parte aí, esse ciclo de Paris, dentro da seleção brasileira? Com certeza. O Cachopa é o levantador mais habilidoso que nós temos. Tirando o William, que já está em final de carreira, já não quer mais saber de seleção, nem é mais para ser convocado mesmo, porque a exigência de uma seleção brasileira é muito grande. Eu acho que o Cachopa é o substituto do William. Muito provavelmente, para fazer aquela função que o William fez, principalmente nos Jogos de 2016, os Jogos Olímpicos. é o segundo levantador, mas o Cachopa chega no melhor momento da carreira dele. Então, eu acho que muitas vezes ele pode até incomodar o Bruninho na titularidade. Cacá, quando você fala que o Cachopa está no melhor momento, por que você considera isso? O que ele fez nessa temporada, nessa Superliga, que faz você colocá-lo aí nesse posto de melhor momento da carreira? Vanessa, eu considero, assim, é uma maneira minha de ver o desenvolvimento de um levantador, quando ele consegue jogar sem pensar muito. Está nele, já está na forma dele jogar, de entender o jogo, o que ele faz em quadra. E o Cachopa está jogando muito, 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 muita bola, é muito inteligente, muito habilidoso, ele conhece os atacantes que ele tem, é difícil ele fazer um levantamento ruim, se a gente reparar isso, né, jogar jogo a jogo do Cruzeiro, são raríssimos aqueles levantamentos que ele fala, esticou muito, colou na rede, fez a opção errada, era para lá, era para cá. Você, muitas vezes, acaba o jogo com uma ou duas dessas situações. E o que o Cachopa deixa os atacantes na boa, com bloqueio quebrado, com bloqueio simples, é uma enormidade, né? Então, eu vejo o Cachopa, por essas características aí de evolução, como o melhor levantador do Brasil. No nível internacional, pela estatura, é difícil ele conseguir jogar, talvez, um campeonato inteiro como titular. Mas eu acredito, nesse ano, o Cachopa com mais oportunidades do que ele teve nos anos anteriores. Ele vai poder ser muito mais importante para a seleção, e em alguns momentos, eu acho que ele pode até assumir o lugar do Bruno em alguns períodos aí. Lembrando que o Fernando Cachopa tem 1,85m. Cachopa, outro jogador do Sada Cruzeiro que comeu a bola nessa temporada é o Rodriguinho. Rodriguinho, você acha que o lado temperamental dele, as atitudes, às vezes, dentro de quadra, podem ser o grande adversário do Rodriguinho para permanecer na seleção brasileira? Não, eu acho que ele evoluiu, ele ganhou maturidade. O Rodriguinho, hoje, é outro jogador no elenco do Sada Cruzeiro. Ele conquistou uma posição na qual ele tinha um concorrente muito forte, que era o Lucas Ló. Em um determinado momento da temporada, o Lucas até foi titular, tinha tudo para fazer com que o Rodriguinho ficasse no banco, e o Rodriguinho voltou como dono da posição. E para ser dono da posição nesse time, com esses três ponteiros que o Sada Cruzeiro tem, precisa muita bola. O Rodriguinho mostrou uma qualidade, especificamente, Vanessa, que é importantíssima para a seleção brasileira. E é uma função que deixava o Maurício Borges, por exemplo, em quadra, muitas vezes. Deixava o Maurício Borges como opção de banco, que é a recepção. O Rodriguinho tem sido o ponteiro passador do Sada Cruzeiro. Com o Lopes em quadra, é ele que assume, e com um rendimento muito bom, muito bom. Então, eu também acredito que o Rodriguinho chega nessa convocação para ser o que o Douglas foi antes de desistir da seleção. Era aquele tripé, Lucarelli, Leal e o terceiro. Agora, eu acho que o Rodriguinho tem tudo para assumir esse papel e poder ser um dos dois titulares. Cacá Bizocchi, agora a gente vai para os últimos dois nomes do Sada Cruzeiro. Acho que aí a gente coloca um ponto de interrogação. Um deles, você já comentou no último programa, sobre a boa fase que vive, que está até no mesmo nível dos grandes líberos da seleção brasileira. Estou falando de Luquinha. Luquinha que nunca teve uma grande chance na seleção adulta do Brasil. Nunca teve. A posição de líbero é ingrata. Agora que a gente tem a possibilidade de ter dois líberos, mas sempre foi um só. Até levantador tinha dois. O posto tinha dois. Líberos só tinha um. Então, nós tivemos aí, graças a um mito chamado Serginho, Escadinha, que permaneceu tanto tempo, e aí alguns ficaram pelo caminho. Eu acho que o Luquinha acompanhou esse período aí de reinado do Escadinha e não teve muita chance. A gente até comentou do Luquinha no último programa, do Mais Rolê, por favor, e um dos nossos espectadores, ele questionou, em relação à estatística do Luquinha. Não dá para a gente falar que um líbero da equipe que é campeã mundial, que é campeã sul-americana, que é tantas vezes campeã brasileira, seja ruim. Não dá. O cara tem que ser bom para fazer parte de um time desses. Você não tem um líbero ruim num time estelar como o do Sábio Cruzeiro. E, para mim, o Luquinha, eu acompanhei o Luquinha dez anos atrás no time da Medley Campinas. Ele era outro jogador. Não tinha essa qualidade, essa disposição que hoje ele tem. Nem mesmo essa liderança. Hoje ele exerce uma liderança no time do Cruzeiro. E isso também é um traço importantíssimo para o líder. Eu vejo o Luquinha em condições de brigar com os demais líberos para ser titular da seleção brasileira. Mas ele precisa da oportunidade. E eu não sei se o Renan vai dar essa oportunidade. Porque, na minha opinião, ele já tem dois líberos lá treinando. Ele tem o Mike, que daqui a pouco a gente vai falar. E, talvez, o Luquinha pinte como um quarto líbero. Tales, Alê, Mike e Luquinha comporiam esses quatro que vão brigar por duas vagas. Então, eu acredito, sim, na convocação do Luquinha. E vejo ele com chance de brigar aí para ficar entre os dois que podem ir ao Mundial. Aqui na posição de líbero, o Tales e o Alê já foram convocados. Muita gente aguardava, Cacá, as convocações do Pureza, né? Que foi muito bem aí com a camisa do César de São Paulo. E também do Rogerinho, do Vedacite e Vôlei Guarulhos. Como o Renan Dalzoto já liberou a lista com os convocados dos times que disputaram as semifinais da Superliga, significa que Pureza e Rogerinho, pelo menos nesse momento, não vão ser chamados pelo técnico da seleção. Quatro líberos para se trabalhar numa temporada é muito? Ou é um número que é possível? Eu acho que para começo é possível. Por isso também acho que o Luquinha pode ter a chance dele, porque não pintou nem Pureza e nem Rogerinho, que eram os dois que teriam condições de ser convocados. Mas não acho que o Renan vai usar por muito tempo esses quatro, não. Vai fazer uma observação, vai testar e vai escolher três. Eu acho que para a Liga das Nações, três devem se revezar e até ele escolher dois para o Mundial e para a fase final da Liga. O que a gente espera que o Brasil esteja, né? Bom, outro nome que o Kaká também já cogitou, ele já no seu aposentadoria da seleção, logo após os Jogos Olímpicos de Tóquio, mas pelo que tem jogado, pelo que vem jogando pelo Sada, Kaká, será que ele volta atrás, o Wallace? Então, muita gente duvida, né? Mas o que o Wallace está mostrando é nível de seleção brasileira, é nível internacional. Nós não temos como discutir que o Wallace não está jogando o suficiente para poder representar o Brasil. Se existir uma dúvida em relação à idade, à condição dele física, ele aguentou uma temporada inteira e está chegando nas melhores condições que ele poderia para essa fase final. Então, eu acho que o Wallace, se realmente bater a vontade de voltar para a seleção, isso acontece muito, né, Vanessa? É um que liga para o outro e fala assim, ô cara, estou afim a isso, se você me chamar, eu vou, hein? E o Renan também, por outro lado, fala assim, pô, você está jogando, eu aguentaria mais um ano, você topa? E talvez ele aceite o desafio porque mostrou que está em condições, plenamente, tanto do ponto de vista físico, como técnico. A gente viu acontecer isso na seleção feminina, Sheila voltou, Fabiana veio atrás, até a Thaísa estava querendo voltar, mas vamos fechar então a lista do masculino, Cacá. Hoje nós estamos trazendo... Opa, então eu comi bola. O Lopes. O Lopes. Porque senão todo mundo ia ter, né? Porque senão todo mundo ia. É verdade, é verdade. Ele só não pode ser convocado porque é cubano. Bom, a gente vai agora para o outro finalista da Superliga. O Cacá hoje trouxe uma análise em relação aos jogadores que estão na Superliga, tá? Mais para frente, a gente fala dos meninos, dos jogadores que estão no exterior. Os gringos, vamos falar dele, você também já deu um pitaco aí no Mais Vôlei, por favor, sobre a possível presença do Henrique Honorato na seleção brasileira. Eu acho que é o ano dele, né? Pela balada aí que o Renan está seguindo nas convocações anteriores, ele vai reconhecer o bom momento do Honorato. É o cara que está representando o time do Minas. Para mim, se tem uma figura que fala assim, qual o espírito do time do Minas? É o Honorato. Ele, eu já falei isso aqui em alguns programas do Mais Vôlei, por favor, se tem um jogador que não pode sair dali, é o Honorato. A gente já teve o Minas jogando sem o Willian, sem o Vissoto, sem o Sanches, sem o Juninho, sem o Leozinho, sem o Pim, mas sem o Honorato, não. Então, ele é o espírito do time que é finalista da Superliga. E também está no melhor momento da carreira dele. Não é um jogador velho, é um jogador que pode ainda render outras convocações, mas eu acho que o momento é agora. para que ele possa ganhar confiança, para que ele possa sentir o que é jogar por uma seleção brasileira e, na sequência, contribuir de uma maneira melhor. Porque se a gente for projetar, por exemplo, Lucarelli, Leal, que são os outros ponteiros, quando eles estiverem parando ou decaindo de produção, o Honorato vai estar chegando na idade que eles têm agora. Então, essa é a hora de convocar, porque ninguém aprende a jogar pela seleção de uma hora para a outra. Então, eu acho que como prêmio por tudo que o Honorato vem fazendo essa temporada e pela evolução dele no time do Minas, ele merece, pelo menos, ser convocado. É, o Honorato, muita gente vem pedindo o Honorato na seleção já há algumas temporadas. Ele tem 25 anos, 1,90m, e muita gente, quem é contra a convocação dele, alega que ele é baixo, um jogador baixo, para os padrões internacionais. E aí, a gente lembra de alguns jogadores baixos que recentemente estiveram aí no cenário internacional, como o polonês Kubiak, 1,91m. Com 1,90m, Cacá, dá para jogar no cenário internacional? Você tem que ser muito fora de série. Tem que ser craque. Você falou certo. Para jogar com essa altura, tem que ser craque. E o Honorato tem que ter oportunidade de mostrar se no nível internacional ele é craque ou não. A gente sabe que no nível nacional ele é. Agora, precisa ter oportunidade para mostrar, porque senão a gente vai ficar só na suposição, e aí a história do Honorato acaba no voleibol e a gente fala assim, ah, podia ter sido convocado. Tem que ser, receber a chance e ver se aproveita. Já vamos para uma outra posição. O Pinta, que vem jogando também muita bola aí no meio de rede do Fiat Gerdal Minas, já vinha sendo convocado pelo Renan D'Auzotto, mas agora acho que é o ciclo dele, não é, Cacá? Jovem, tem uma explosão ali no meio de rede. Você acha que agora ele pode ter conquistado a vaga cativa dentro da seleção? Eu acho que sim. Não sei se ele briga pela titularidade, mas ele evoluiu em todos os fundamentos nessa temporada. Ataque, bloqueio e saque principalmente, o Pinta tem mostrado um nível que ele não tinha nos anos anteriores. E por isso tudo, eu acho que ele entra na seleção com chances de ficar entre os quatro, porque ele nunca conseguiu. ele sempre era pretenido pelos outros centrais. Agora, sem Maurício Souza, sem... podendo brigar diretamente com o Flávio, eu acho que ele entra aí nessa vaga aí, completando com o Isaac, com o Lucão, quem pode ficar. E com o Léo, que também foi convocado, o Léo do Sérgio. Cacá, quando você fala sobre evolução, sobre essa temporada de evolução do Pinta, você se refere a quais fundamentos aí em que ele cresceu? Os três principais, bloqueio, ataque e saque. O saque do Pinta é de uma regularidade, de uma força impressionante. Nesse quesito, ele está muito parecido com o Otávio, que também evoluiu no saque. Não era, até um tempo atrás, muito comum que os meios tivessem saques em suspensão potentes, como eles têm, e com regularidade. Então, eu acho que ele entra com os três principais fundamentos num ponto muito bom para disputar o lugarzinho dele. É, aqui, de acordo com as estatísticas da CBV, ele é o terceiro maior ou melhor sacador da Superliga Masculina, Matheus Pinta. Bom, falamos de honorato, falamos de Pinta. Agora, o terceiro nome, segundo o Cacá Bizocchi, que pode pintar na lista do Renan D'Auzotto, do Fiat Gerdal Minas, é o Mike também, uma figurinha já recorrente dentro da seleção, vencendo aí o segundo líbero, se revezando com o Tales em algumas competições. Se tudo permanecer dentro da lógica que está acontecendo no comando do Renan, com o Mundial oferecendo 14 vagas para a equipe, eu acho que o Mike seria o segundo líder. Talvez Tales e Mike, dessa vez, tenham a chance aí de ir para o Mundial. O Mike entra esse ano também, eu acho que com mais chances de brigar pelo lugar principal. E o Mike, acho que de todos os líberos, é o que mais defende. Então, se nós estivermos num jogo, por exemplo, tem adversários que você vai precisar de mais defesa. Você sabe que a chance de defender e conseguir o ponto no volume de jogo é maior. Então, nesses momentos, talvez o Mike seja o jogador mais importante para entrar nessa função. Uma França, por exemplo, um Japão, em que o jogo tem mais defesas e mais possibilidades de conseguir o ponto a partir da defesa, é o Mike, hoje, o nosso melhor líder. Opa, estava mutada, Cacá. Desculpa, eu estava vendo aqui as estatísticas da Superliga, e o Mike aparece como o terceiro melhor passador da Superliga masculina. Esse era um fundamento que muita gente o criticava, né? Falava, ah, o Mike defende pra caramba, toma conta do fundo de quadra, mas na recepção ele não vai tão bem, até por isso ele acaba perdendo a vaga aí para o Thales. Quando você fala sobre Thales e Mike, e talvez tenha um Luquinha, e já tenha um Alê na seleção, você acha que pelo fato de o Mike e o Thales estarem há mais tempo aí vestindo a camisa verde e amarela, o Luquinha e o Alê estão numa disputa mais, assim, indigesta, mais difícil de permanecerem dentro da seleção brasileira? Isso pesa? Isso pesa, sem dúvida, e principalmente pesa a confiança que o Renan tem no Thales, né? O Thales, tanto que o Thales vinha fazendo a função tanto de recepção quanto de defesa, e muitas equipes já estão alternando os líberos, né? Nessas duas funções. E como eu já falei, o Mundial tem 14 vagas, eu acho que aparece aí a chance de você poder ter um especialista em recepção e um especialista em defesa fazendo parte do grupo. Bom, Cacá, aqui então estão os nomes dos jogadores que você considera que podem aparecer na lista do Renan da Osoto. Mais alguma consideração a se fazer sobre essa seleção masculina? Eu acho muito difícil que outros tenham oportunidade, né? O torcedor do Minas deve estar perguntando pô, mas o Juninho, o Leozinho, eles estão tão bem, será que eles não vão ser convocados? Eu acho que para a seleção brasileira ainda falta para os dois, né? Seria uma surpresa grande para mim se Leozinho ou Juninho fossem convocados. E o Vissoto também, eu acho que por questões físicas, não vai se lembrar. Vamos fechar então aqui essa convocação, né? Essa projeção da seleção masculina falando um pouquinho, Cacá, sobre Alain e Felipe Roque. Assim que foi liberada a lista com os nomes deles, muitas pessoas se questionaram, né? Muitos fãs se perguntaram se era justo eles estarem na seleção, já que eles vêm de uma temporada de recuperação de lesões. Mas aqui não conta, Cacá Bizocchi, o histórico do jogador, o trabalho que eles já fizeram com o Renan da Osoto? Com certeza, com certeza. Eu acho que se eles não tivessem feito parte de ciclos anteriores, talvez o Renan não considerasse tão importante convocá-los. Agora, o que eu queria deixar bem claro é que o jogador que precisa passar por recuperação, e a gente pode lembrar do caso da Macris nos Jogos Olímpicos, quando ela torceu o tornozelo. Se ela estivesse em casa, a chance seria muito menor dela poder jogar como jogou quatro dias depois. Então, é o mesmo caso do Alan, do Felipe Roque, ou de qualquer outro jogador que precise se recuperar de contusões, de cirurgias. Lá em Saquarema, ou mesmo nas viagens que eles vierem a fazer com a equipe, o médico, o departamento médico, incluindo o médico, fisioterapeuta, massoterapeuta, eles estarão 100% dedicados a fazer com que a recuperação desses jogadores seja mais acelerada. Então, é importante que eles estejam com a seleção e não estejam em casa. A chance deles voltarem mais rápido ainda é muito maior. E para fechar, então, Cacá, que o naipe masculino, eu gostaria de te perguntar sobre o que você enxerga agora entre esses primeiros nomes que o Renan D'Auzotto trouxe, como que você enxerga essas convocações? O que elas indicam que o Renan D'Auzotto está pensando para essa temporada? Porque aqui tem uma mescla de um jogador bastante experiente, como o Lucão, mas de jovens que estão recebendo a primeira oportunidade na seleção adulta, como o Alê, por exemplo, Brasília. Que significado tem essa convocação do Renan D'Auzotto? Como você interpreta esses nomes? Eu vejo uma valorização do que é feito aqui no Brasil, isso é importante, né? Quem foi bem na Superliga está tendo oportunidade. E ele está também mesclando a experiência com a juventude. E deixando muito claro que ele está trazendo alguns jogadores mais jovens com a intenção que eles venham a substituir os que já começam a se despedir. O Léo, por exemplo, o central do SESI, é o cara para ficar no lugar do Lucão mais para frente. É a tendência natural. Eu acho que o Léo vai aproveitar essa chance e vai dar a sua dor nos outros centrais. Porque o que ele vai alto é impressionante. E hoje, no nível internacional, nós temos centrais cada vez mais altos. Ou você tem uma estatura ali para poder ter um tempo de espera, poder sair, poder saltar depois na pipe. Ou você não joga. E o Léo, principalmente no bloqueio, ele está muito bem. Eu acho que o Léo tem chances aí de se ele aproveitar, papar alguns que a gente acha que são favoritos na corrida. Então, eu estou vendo essa formatação aí da convocação do Renan. Vanessa. Bom, nós temos aqui entre os centrais, além do Léo, o Lucão, o Flávio, que jogou na Itália. Podem pintar aí Isaac, Otávio, o Pinta. Olha, então, vamos ficar de olho no Léo, se o Léo vai conseguir vencer essa corrida contra esses centrais mais experientes. Kaká, queria te agradecer. A gente fez, então, a projeção aqui dos convocados da seleção masculina. Kaká também analisou já os nomes que saíram aí, que foram divulgados pelo Renan da Os Outros. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo. A gente também vai ter um conteúdo aqui falando sobre as mulheres, a seleção do José Roberto Guimarães, tá certo? Obrigada e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.